Eu sou um cara de muita fé. Eu sou agitada. Estou feliz. Supernitimente legal pra caramba. Sou muito guerreiro. Eu sou mais do que pensam. Sou gente boa. Maluca. Competitivo. Eu sou intensa. Extremamente esforçado e me dedico ao máximo às coisas que eu me proponho a fazer. Extrovertido. De boa. Não vivo sem mulheres. Mar. Meus amigos e minha família. Não vivo sem chocolate. Sem carinho, sem aconchego. Meu público. Não vivo sem cantar. Sem minha mãe. Sem ter algum objetivo de vida. Sem me divertir. Estratégias. Tenho açaí. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Tenho medo de morrer. Barata. Baratas voadoras de tamanho grande. De não conseguir meus objetivos. Tenho medo de nada. De escuro. Tenho medo de decepcionar as pessoas que eu amo. Do quão impossível eu sou. Agir sem pensar. De ser mal interpretada. Eu fico irritado quando mentem pra mim. Trairagem. Quando eu vejo algum tipo de preconceito ou discriminação. Quando me acusam de algo que eu não fiz. Com ignorância. Com arrogância. Quando eu acordo cedo. Fico sem comer. Quando me contrariam. Quando me mandam fazer as coisas no momento que eu não quero. Quando comem de boca aberta do meu lado. Fazem muito barulho. Quando faltam com respeito comigo. Pessoas lerdas. Sou apaixonada por música. Música eletrônica. Por dança, por viagens. Dar boas risadas. Por competição e adrenalina. Musicais. Quanto mais brega, melhor. Futebol. Eu sou viciado na vela. Por meus filhos e minha namorada. Pela minha esposa Sani. Talvez eu chore um pouco na casa. No BBB eu quero ser eu mesma e mostrar que o meu próprio jeito vai fazer várias pessoas do Brasil inteiro se identificarem. Ser campeã. Ganhar um milhão e meio. Compete muito. BBB 20 eu quero chegar arrasando. Eu quero surpreender as pessoas. Curtir e ganhar. Quero me divertir. Muito. Eu quero explodir. Chorar na grama. É meu grande sonho. No BBB eu quero ganhar um milhão e meio. Ganhar. Ganhar e ganhar. E fazer a diferença na vida dos meus pais e ainda fazer um doutorado top fora do Brasil. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero um milhão e meio. Se inscreva no virtual. Eu quero um milhão e meio. Estamos ao meu melhor.